Dos mesmos criadores de... Nossa, tá muito caro! Vem aí, ô! Isso tudo só pra tirar umas fotinhas? Eu sei que muita gente não entende o preço dos fotógrafos. E é por isso que hoje eu quero mostrar que o meu trabalho não é só tirar umas fotinhas. Primeiro, o preço pode estar diretamente ligado à qualidade e à experiência do profissional. Segundo, entenda de uma vez por todas que o preço não está só nas fotos finais, mas em todo o processo até você receber elas. A qualidade das fotos que eu entrego são o resultado de várias coisinhas antes do dia da festa. Como um bom atendimento, um contrato bem feito e a criatividade ligada em cada momento da festa. E depois da festa você sabe que eu trabalho duro pra editar e entregar as fotos bem rapidinho. E na qualidade que vocês podem ver no meu portfólio. Mas sem esquecer que a minha preparação começou há 10 anos atrás. São 10 anos de experiência. Estudando, fotografando e editando. Pra entregar o resultado que você vê nas fotos de hoje. Eu sou o Matheus da Cimenta e encontro vocês no próximo vídeo.